Você sabe onde fica a SEIC, Superintendência Estadual de Investigações Criminais, ali no BF, no bairro de Fátima? Quero inclusive abraçar todo mundo lá do bairro de Fátima. A nossa equipe de reportagem da TV Difusora esteve essa semana lá no bairro de Fátima, lá na Superintendência Estadual de Investigações Criminais, para ver um projeto social, chama Luta pela Vida. Crianças, adolescentes e adultos da comunidade têm aulas gratuitas de artes marciais, jiu-jitsu e judô. Então você vai ver aí e eu volto depois da reportagem falando mais a respeito desse assunto. Crianças e adolescentes aprendem as técnicas de artes marciais de forma gratuita na própria comunidade. O projeto é desenvolvido por uma equipe policial da Superintendência Estadual de Investigações Criminais. Além de garantir o acesso ao esporte, os jovens ainda têm a possibilidade de participar de competições. O objetivo do projeto não é formar grandes lutadores, e sim formar cidadãos de bem para a sociedade. Graças a Deus a gente já tem colhido bons frutos aí com vários adolescentes e crianças que eram bem rebeldes nesses dois anos de projeto. E é uma satisfação muito grande fazer parte desse time que tira essas crianças do mau caminho. Quem participa das aulas do projeto Luta pela Vida não só aprende as técnicas, como habilidades para o convívio social. Estamos falando do respeito e da disciplina. Meurou meu comportamento na escola, em casa, aqui no Tatame. Meurou minha nota na escola. Me ajuda a aprender a me defender, ajuda com algumas pessoas na educação, me ajuda em várias coisas. Pelo nosso bairro ser muito discriminado, às vezes tem muita violência. As crianças vêm para cá para sair, que fazem atividade física, artes marciais também. É muito importante, porque elas podiam estar na rua, na violência, mas elas estão aqui fazendo atividade física e aprendendo outras práticas marciais. Vamos falar mais a respeito desse assunto. Aqui no estúdio, os senseis de jiu-jitsu, Thiago Arona e Fábio Castro, que estão junto com essa galerinha aí diariamente. Seja bem-vindo, Thiagão. Chega para cá. Obrigado, obrigado. Estou recebendo aqui também o Guilherme e o Thaliane, né? Vamos chegar mais um pouquinho para cá para ficar todo mundo mais perto aqui. Vamos começar essa conversa aqui, porque eu já estou vendo que estão cheios de lata ali, urminho. Cheio de medalha. Gente, o Thiago é policial, o Fábio também. Quantos anos já de polícia? Não, eu sou policial há 20 anos e o Thiago é preparador físico. Ah, tá, eu estou preparando professor de educação física. Quem é policial é o outro? O Diego. O Diego, que está lotado lá em Timon. E ele também faz parte do projeto, né? Faz, ele foi um dos fundadores junto comigo lá. Ou vocês dois se iniciaram? Pois, os dois. Conta aí, pessoal, a ideia, como foi que surgiu a ideia, porque eu achei muito interessante, vai. O projeto vai fazer dois anos, né? E a gente começou a dar aula, já dou aula na academia de polícia há quase 10 anos. Então surgiu a necessidade de a gente dar aula para os policiais que trabalhavam lá na SEIC e outros policiais da Polícia Civil que quisessem também. A gente até comentava no intervalo aqui que... Então é necessidade. Interessantíssima, o policial, todos eles, tanto civil quanto militar, que aprendessem pelo menos o básico de artes marciais. É, arte marcial, a defesa pessoal que é fundamental, né? Para a profissão. E então a gente começou, né? E dar aula para os policiais. Aí as crianças da comunidade, alguns jovens da comunidade, começaram também a querer participar. Eles iam olhar como é que era o treino. Aí a gente conversou, eu e o Diego, na época. E o Diego deu essa ideia. Fábio, por que a gente não abre para as crianças também? Vamos fazer um projeto? A gente como um acordo, vamos fazer um projeto, vamos tentar um projeto social aqui? Vambora. A gente começou com três crianças e hoje a gente conta com mais de cem. Nossa. Crianças e jovens da comunidade, adultos também, que participam das nossas atividades. Começamos com duas artes marciais, que eram o judô e o jiu-jitsu. Hoje a gente tem cinco artes. A gente tem mais o taekwondo, o karatê e o muay thai. E a gente está querendo colocar em 2018 também o Krav Maga para os policiais. 2019. 2019, desculpa, para os policiais. A gente já mostrou o Krav Maga, que é interessantíssimo. Muito bom, muito bom para a atividade policial, defesa pessoal não tem melhor, né? E aí vocês foram encaixando outras pessoas. Por exemplo, o Thiago está há quanto tempo lá, Thiago? Os mesmos dois anos. Dois anos. A gente começou no início dando aula para os policiais. E depois que abriu para a comunidade, a gente abraçou a ideia com... Mas hoje já tem mais gente, porque foi ampliando, né? Por exemplo, temos... A gente tem vários colaboradores. Temos vários colaboradores lá, vários professores lá. E colaboradores mesmo, ou seja, ninguém ganha nada. Ninguém ganha nada. Nada, nada, nada. E as aulas funcionam de segunda a sábado, de manhã, tarde e noite. Aí vai revezando a modalidade. Vai revezando os dias, a gente tem os horários, tem tudo certinho lá. E como é que começou essa história de botar a turma para competir? Viram que tinha potencial? O que a gente queria, na verdade, a gente não estava visando campeonatos. Não era isso. Porque quando a gente começa com um projeto desse, a questão da necessidade de ensinar. É muito legal isso. Você usar a ferramenta da arte marcial como uma ferramenta de inclusão social. A gente via a necessidade de trazer aquelas crianças da comunidade para dentro da instituição, para a gente mostrar alguns valores, para desmistificar que as pessoas, às vezes, estivessem em uma delegacia quando entram em determinado bairro, que é um bairro complicado. As pessoas ficam meio receosos, assim, as policiais têm aquele estigma do cara ser mal, alguma coisa assim. Não é nada disso. Então a gente trouxe essas crianças e mostramos a nossa realidade. Até porque a CEI que está inserida ali na... Exatamente. A comunidade tem que se inserir de todas as formas, não só fisicamente, né? Então é isso. A gente utilizou isso como uma ferramenta para entrar na vida de cada uma das crianças. A gente conhece, para conhecer a vida delas também, porque não é só você ensinar um golpe nem nada, mas você tem que saber como é que aquela criança vive, onde é que ela estuda, se ela está estudando, como é que é a forma de criação dos pais. Só a turma ali do bairro ou já tem gente de outros lugares que está se... Além do bairro, tem bairros adjacentes também. O Guilherme, tu moras onde, Guilherme? Qual é o teu bairro? Bairro de Fátima, Bairro de Fátima, BF, né? Começaram há dois anos atrás. O Guilherme tem 15 anos, né, Guilherme? E a Thalian tem 12. Começaram dois anos atrás e já estão cheios de lata aí para mostrar. Fecha no peito dele ali, ó. E põe as outras juntinho aí, Guilherme, para a gente ver. Aí tem quantas medalhas aí? 10 aqui, tem 10. Só tem essas ou tem mais em casa guardadas? Tem mais em casa. E aí são que tipo de competições? Local, aqui? Sim, sim. Teve um no Nordeste, teve o Maranhense e outras aqui mesmo na São Luís. E tu, Thalian? Dá o microfone para aí. São quantas aí, Thalian? São oito. Oito. Tem mais em casa também? Já fui competir fora também? Não. Ainda não, só aqui, por enquanto. E aí é o quê? Que colocações aí? Tem bronze, tem... Não, só o primeiro e o segundo, Guilherme. Só quer ser. Tu também, Thalian? Hã? Eu tenho até o terceiro lugar. Até o terceiro lugar. Pronto, viu? Aprende com ela, seja mais humilde. Não, estou brincando, Guilherme. Você vai conseguir cada vez mais medalhas de primeiro lugar, se Deus quiser. Os dois, Guilherme. Os dois. E o que foi que incentivou vocês, Guilherme, por exemplo, para fazer? Ah, uma das colaboradoras, era amiga da minha mãe, e ela chegou com essa proposta. No começo eu também estava um pouco receoso, não fiz muita questão, até porque ela já praticava o futsal. Aí eu comecei a treinar, comecei a me envolver. Depois do meu campeonato, então, que eu vi que... Ficou gosto, moleque! E tu, Thalian? Me conta pra mim. Eu fui uns amigos de cara, eu fiquei interessada. Fui lá e depois eu comecei a fazer. Chegou lá com medinho ou não? Foi sozinha? A mamãe levou? Quem foi? Não, a minha mãe estava me levando. Levou. Aí você olhou lá o ambiente e falou, eu quero dar umas porradas aí, gente aí. E tal, é isso, né? Mas os professores passam disciplina legal, é isso, né? É. Fábio, vocês têm algum critério pra vocês aceitarem essas crianças? Tipo, escola, família, alguma coisa assim? Não, a gente faz uma parceria com a família, né? A gente chega lá, como vocês mesmos sabem, as aulas lá são gratuitas, né? Ninguém paga nada. Mas a gente quer o feedback e quer a escola. Então tem que estar assíduo na escola, tem que estar tirando boas notas. O comportamento também é fundamental. Então a gente tem sempre contato com os pais. E é como se a gente fosse uma longa manos da família ali. Sim. Então se a criança está ruim em casa, a gente procura puxar a orelha dela lá no tatame, olha... Cara, você imagina a dimensão disso, né, Thiago? Se tivesse em todos os bairros, né? Pois é, cara. E assim, você ocupa a mente da criança, do adolescente, e ocupa um espaço que você não vai deixar que outra coisa ruim ocupe, né? Aí você tem uma dimensão diferente do teu trabalho como policial, de cidadania, que a gente sempre prega, que é evidentemente que a polícia tem que exercer forças, as autoridades policiais, como o SEIC, Polícia Civil, tem que exercer força necessária. Mas se você puder trabalhar antes, você não precisar exercer essa força lá na frente, esse que é o interessante, né? A educação, né? A educação é primordial na vida de qualquer pessoa, para evitar que seja lá na frente, entre no caminho errado. Ó, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, esse aqui é um trabalho voluntário, é um trabalho que tem custos, por exemplo, para deslocamento, para ir para a competição, enfim. E até mesmo para treinar lá, água, tem que ter equipamento e tal. E tudo isso é feito num esforço dessa galera aqui, eu quero parabenizar. A estrutura lá é num ambiente improvisado, onde era um restaurante... O antigo refeitório da SEIC. O refeitório estava... Estão desativado. Aproveitaram para fazer tudo. Então, eu queria até convidar as pessoas, quem tiver interesse de conhecer, faz uma visitinha lá. E de repente, eu sei que tem empresários, eu não preciso nem ser empresário. Às vezes, uma pessoa tem condição de doar um kimono, um equipamento. De repente, perguntar, olha, como é que eu posso ajudar aí numa competição, alguma coisa? Porque você, mais do que estar ajudando o trabalho do Tiago, do Fábio, do Diego e de todo mundo que está envolvido, os outros professores, você vai estar ajudando a sociedade, as comunidades de uma sociedade legal, que é do BF, e que esse tipo de trabalho faz com que você mude a realidade da vida dessas pessoas e você vai mudando devagarinho a realidade de todo um bairro. É isso, eu quero agradecer, Fábio, que você queria encerrar aí, fica à vontade aí, meu irmão. Eu queria te agradecer muito pelo espaço que você acendeu pra gente aqui, porque a gente está divulgando o nosso trabalho. E falar uma coisa que pode até parecer redundante pra muitas pessoas, mas às vezes a gente fica esperando muito que os outros façam, né? Que os governantes façam, a gente cobra muita honestidade dos governantes, mas a gente tem que cobrar essa honestidade e começar com a honestidade dentro da sua casa, né? E não ficar esperando que as outras pessoas façam, não. Se você pode fazer alguma coisa pelo próximo, você vai e faça. Não espere nada em troca, faça, porque aquilo é bom pra você, né? Bom pra você. Não faça sem esperar nada em troca, porque no caso do nosso trabalho, o maior resultado que tem... É a felicidade. ...das nossas crianças, é um abraço amigo afetuoso que a gente recebe todo dia que a gente chega pra dar aula ali no projeto. Ó, saiam do discurso, saiam de rede social, de discursozinho, de Facebook e vai pra prática. Isso. Vai pra ação. A gente fica muito... Eu concordo com você. É um discurso meu aqui sempre, Fábio. A gente reclama muito das coisas, cobra muito direito, mas a gente esquece um pouquinho das nossas obrigações, dos nossos deveres, do fazer também, do agir. Isso. E não precisa ser muita coisa, não. Às vezes você faz uma coisa pequenininha que é pequenininho pra você, mas o resultado disso é grande. Imagina quando um monte de gente faz um monte de coisa pequenininha pra um resultado maior ainda, né, Thiago? Com certeza. Então, meu irmão, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Parabéns, Guilherme, parabéns, Thaliane. Força lá. Fico feliz que vocês estejam aqui representando. São mais de 100 crianças, né, Fábio? Mais de 100 crianças. A gente tá com o Instagram agora também pra divulgar. Pode falar. O Instagram é o projeto Luta Pela Vida. Começou agora, a gente vai lá mostrando as nossas atividades, os treinos também. Quem quiser entrar em contato, fazer alguma doação, pode comunicar lá. Luta Pela Vida, arroba Luta Pela Vida. Então, é isso. Nós vamos pro intervalo comercial, agradecendo mais uma vez aqui o Fábio, Thiago e Guilherme. Pode deixar cair, depois a gente pega. Obrigado, José. E também a Thaliane. Parabéns, viu? Mais uma vez. E aí